Primeiro minuto de jogo, São Bernardo tentando ir pra frente, vamos ver se consegue, tenta invadir a área da avó, protegeu, foi bem, tenta o chute, consegue, a finalização passou pertinho, o Darley deixou passar, experiente, o goleiro do Mirasol viu... Com condições. E próximo ao goleiro Júnior Oliveira, também parece que tá um pouco mais tranquilo, vem o Mirasol na velocidade, invadiu a área, cruzamento, rasteirinho, pra fazer o primeiro, perdeu! Fabinho mandou no travessão, a bola voltou pro Du Fernandes, pé direito, bateu, Júnior Oliveira fez a defesa. Foi tudo certinho, ó, ó, eu vou defender um pouquinho, o atacante, o Camisa 1. De novo, faz o giro, toca no Vitinho, Paulinho, Mocellin, recebeu, fez o giro, vai bater de perna esquerda, subiu demais! Vem na jogada rápida, Camilo, infiltração boa, olha a tentativa do Mirasol, chute, a bola entra! Gol! É do Mirasol, que gol! Meu Mirasol, tentando, deu certo, escapou, Rodrigo Ferreira mandou o rasteiro pra dentro! Incrível, Zeca, como ele é perigoso, ó! Nossa, bateu embaixo, aqui na barriga do Júnior Oliveira, apoiando um pouco mais o lateral esquerdo do São Bernardo. Opa, teve puxão de camisa ali no Ligia, teve, o Tirone comenta, porque tem escanteio, primeira trave, tem jogador caído, olha essa bola passando, Darley! E aí, por isso vem o São Bernardo, levantamento feito, aberto, a tentativa do Ravanelli. Rodrigo Souza, tava lá dentro, a bola volta, fica com o São Bernardo, Paulinho, muito inteligente, tocou no Rodrigo de carrinho, ele mandou pra dentro de novo, bateu de perna esquerda, incrível! Mais veloz, o São Bernardo vem pra cima, cruzamento do Ravanelli, pra dentro, chute! João Carlos! Gol! Do São Bernardo! Gol de empate! Do Mirasol, olha esse passe agora, enfiada de bola pro Paulinho, tentou o cruzamento, opa! Chegada duríssima! Penalidade máxima, o juizão demorou, mas apontou pra marca de pênalti. Matheus Davó, autorizado o pé direito, vem ele! Darley! Brilha muito o goleiro do Mirasol, sobe a muralha, o paredão, ele fechou tudo do lado direito e com uma mão. Uma mão apenas, ele consegue impedir o que seria o gol da virada do São Bernardo. Que jogo é esse, Tirone? Defesaça do Darley!